Olá, bom dia! São 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Dois homens foram presos na tarde desta terça-feira em um flutuante no porto de Coari, no interior do estado. A dupla é acusada da prática de pirataria nos rios de Tefé, Coari e Codajás. De acordo com a polícia, os dois homens já vinham sendo investigados e foram presos durante a Operação Regra do Jogo, deflagrada para combater crimes nos rios. Com a dupla, foram apreendidos armamentos pesados, como nove armas longas, um fuzil, sete calibre 12, uma submetralhadora, uma pistola .40, além de uma lancha e 14 quilos de skank. Os suspeitos foram apresentados na delegacia de Coari e confessaram três homicídios. Mas para a polícia, eles são suspeitos de outras mortes. Na tarde desta terça-feira, dois policiais militares foram presos em flagrante quando iam receber parte de um resgate. Eles teriam exigido da família de um homem R$ 175 mil para soltar a vítima. Desaparecido há mais de 20 dias, Marinaldo Franco da Costa saiu de casa para entregar um documento. A esposa dele não sabe dizer do que se tratava. Eu tenho dúvida, eu não sei, não sei dizer. Eu gostaria muito se alguém tivesse informação dele, ou vivo ou morto, entendeu? Que alguém falasse, porque não é fácil. Mais de 20 dias, você numa agonia dessa, sem saber o que fizeram. Em depoimento à polícia, ela afirmou que o marido estava com o braço quebrado e que por isso teria pedido a ajuda do primo para dirigir. O carro em que eles estavam teria sido abordado por dois homens. A dupla sequestrou Marinaldo e o primo conseguiu fugir. Sete dias depois, a família recebeu a ligação de um negociador que cobrou R$ 175 mil para soltá-lo. A polícia acompanhou tudo de perto e preparou um flagrante. Os dois homens iriam receber parte do dinheiro, R$ 30 mil. Foi quando os policiais civis descobriram que os dois homens eram, na verdade, policiais militares. Esse vídeo mostra o momento da prisão. Eles foram presos em um estacionamento na zona centro-sul da capital. As investigações estão em andamento ainda. Com certeza devem ter outros policiais, outras pessoas, outros civis envolvidos. Watson do Nascimento da Silva e Kleber Gonzaga de Oliveira Lima são praças do batalhão de trânsito e de guardas. Os procedimentos foram instaurados, abertos, com a possibilidade de perda da função na qual eles exercem. E esse é o posicionamento da polícia militar. Os PMs prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios e Sequestros. Em nota, o comando da polícia militar informou que vai apurar a conduta dos policiais e que não compactua com qualquer ato fora dos princípios militares. E por isso, os PMs já estão à disposição da justiça. Quatro pessoas foram presas nesta terça-feira por assaltar joalherias, comércios e roubar carros aqui na capital. A acusação é contra Manuel Moreira da Silva e Vanderlanda Silva Araújo. Com a dupla, foram encontrados dois revólveres calibres .38 e .380 que eram utilizados em assaltos. A especialidade deles era roubar veículos e comércios. Quatro vítimas já identificaram os três indivíduos. Dois carros já foram recuperados, sendo devolvidos hoje para os verdadeiros donos. E as investigações continuam para nós encontrarmos o terceiro indivíduo, que é o Bruno. A polícia também apresentou aqui na Delegacia Geral o casal que assaltou uma joalheria no centro em outubro do ano passado. O prejuízo foi de R$ 25 mil. Leandro Micael Cruz e Bruna Gabriela Faba tinham passagem pela polícia. Com eles também foram encontrados o revólver usado no assalto. As vítimas falaram que o Leandro foi muito violento e no vídeo dá para perceber que ele aciona o gatilho por duas vezes. Só que graças a Deus a arma não funcionou e ninguém foi ferido. Manuel e Vanderlanda vão responder por roubo majorado, posse ilegal de arma e tráfico de drogas. O casal por roubo majorado. E olha, um belo trabalho desenvolvido pelo INPA há muitos anos com filhotes de peixes bois. Os pesquisadores resgatam e tratam esses animais. Ontem um importante passo foi dado para reintroduzir esses bichos à natureza. Vem conhecer essa turma. Essa é a poranga. Esse, o aboré. Os dois têm cinco anos. Já essa grandona aí é a maua. A mais velha do grupo. Tem nove anos. Eles podem parecer tranquilões, mas já sofreram muito antes de chegar aqui. Os animais chegam aqui no INPA com os mais variados tipos de sintomas, alguns com os cortes. Os três não têm nem ideia, mas estão prestes a seguirem rumo à liberdade. O processo funciona em duas etapas. Primeiro, eles vão até um semi-cativeiro em Manacapuru e depois de alguns dias vão ser soltos na natureza. Um a um, com cuidado, eles são colocados no caminhão. Os nossos amigos foram encontrados nos rios da Amazônia, ainda filhotes, vítimas da violência humana, da caça aos animais silvestres. Eles foram trazidos aqui para o INPA e desde então há um processo para a soltura deles. E vocês sabem por que a gente está fazendo esse remanejamento à noite? Isso é por conta da temperatura. Os peixes bois têm a facilidade e podem respirar fora d'água, mas eles precisam ficar úmidos. E isso porque eles precisam enfrentar uma viagem que dura mais de duas horas. São 72 quilômetros até chegar ao semi-cativeiro. Está na hora de conhecer a nova casa. Logo na chegada, a vista chamou a atenção. O reservatório é semelhante ao habitat natural dos animais. Primeiro vai a poranga. Com o nome de Índia Guerreira, se debateu um pouco, mas logo seguiu para o meio do lago. Em seguida foi o aboré. Parecia que ele já estava em casa. Por último, a mais velha. Mauá ficou meio confusa que até derrubou um dos técnicos dos amigos do peixe boi. Depois de uma ajudinha, ela finalmente deu as primeiras batidas para a liberdade. Agora, a tarefa será a de monitoramento dos peixes bois. Caso houver uma queda na produção do lago de comida natural, a gente incrementa trazendo o alimento para eles aqui. Logo, logo, eles devem se acostumar e voltarão a viver no lar de onde nunca deveriam ter saído. E agora no esporte, Rio Negro faz seletiva na zona leste da capital. O objetivo do clube é descobrir novos talentos para a equipe do Juvenil. Debaixo de um sol forte, mais de 300 garotos disputaram uma vaga no clube. Para muitos que estão aqui, a oportunidade é única. A peneira é para compor o elenco dos times infantil e juvenil. A expectativa é de selecionar 60 garotos em dois dias. O trabalho nós pretendemos começar logo que terminarmos a peneira, a partir da outra semana, fazermos um planejamento de treinamento e trazer esse garoto para a integração do clube. Juan veio de Anamã só para fazer o teste. Ele ainda não passou por nenhum clube e sabe que vai ser difícil. A diferença é muito grande porque lá a gente só joga de brincadeira. E aqui o negócio é sério e a gente está buscando um sonho, não é de brincadeira aqui. Júnior foi descoberto por um olheiro aos 10 anos. Hoje ele sonha em chegar num time profissional. Queria muito jogar no Vasco da Argolha para o meu pai, que sempre me apoiou desde moleque. Nessa hora tem que ser forte, né? Porque nem todo tempo a gente pode ir junto, né? Aí tem que ir, tem que ficar ligando, porque assim, em casa ele é o meu queridinho, né? E como todo garoto brasileiro, o sonho desse é ser um jogador de futebol. Mas olha, não é qualquer um. O profissional, o melhor dos melhores. O Campeonato Amazonense Infantil está previsto para iniciar entre a última semana de maio e a primeira de junho. Já a categoria infantil deve começar entre a última semana de junho e a primeira de julho. E o sub-20 do São Raimundo treinou ontem na colina. A preparação é para um amistoso no sábado contra o Penarol e para o jogo teste das Olimpíadas. O time do Tufão da Colina está completamente diferente do elenco do ano passado. Muita gente nova no pedaço. Uma das apostas é o judá do município de Manacapuru. Em 2015 ele foi o jogador mais novo a disputar a final do Barrezão. E ainda conseguiu vice-campeonato pelo Princesa. A meta agora é trazer títulos para o São Raimundo. Ter deixado um profissional para vir jogar os juniores como um dos principais jogadores. A responsabilidade é sempre grande. Um grande clube como o São Raimundo, uma torcida apaixonada. Vai ser uma pressão grande, mas eu sei que a experiência que eu tive em 2015 já com bastante pressão. E vou trazer para cá. Vitinho também é promessa. A diferença do meio campo é nos toques de bola. Quando eu pego a bola eu quero correr, ajudar a minha equipe, fazer o maior esforço que eu posso dar para ajudar a minha equipe. Pelo visto a moleza foi mesmo para longe, porque a equipe tem amistoso no sábado contra o Penarol em Itacoatiara e o jogo teste para as Olimpíadas contra o Rio Negro no fim do mês. Dá para vocês perceberem que é uma equipe muito forte. Estamos se entrosando a cada treinamento. E eu tenho certeza que no final do mês, agora de fevereiro, nós já estamos com uma equipe já praticamente fechada. 10 horas e 5 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho